Olá, nossa aventura pelo Vietnã continua. No programa de hoje vamos explorar a Baía de Halong, um patrimônio da humanidade com quase duas mil ilhas. Você sabe como é produzida uma pérola? Vamos te mostrar o passo a passo em uma fazenda onde são criadas milhares de ostras. E você ainda vai conhecer cavernas que são uma verdadeira obra de arte da natureza. Ficou curioso? Então fique com a gente. O programa começa agora. Longe do caos da cidade grande, no litoral norte do Vietnã, descansa a Baía de Halong. São mais ou menos duas mil ilhas que juntas foram eleitas uma das sete maravilhas da natureza. Para a gente explorar melhor as ilhas e não perder muito tempo com o deslocamento, a gente resolveu se hospedar num barco. Aquela ali vai ser a nossa casa nos próximos três dias. Barco espaçoso, aconchegante, que deixa a viagem confortável. Mas é lá fora que a gente se surpreende mais. Pedras gigantescas parecem icebergs que brotam das profundezas do mar e repousam em águas tranquilas. Um cenário impressionante. O povo local diz que essas formações foram erguidas por dragões enviados pelos deuses para proteger o Vietnã de invasores. Os navios inimigos se chocavam com as rochas. Uma lenda que deixa esse lugar ainda mais mágico. É quase primavera no Vietnã. E mesmo com uma fina neblina encobrindo as pedras, os olhos ainda conseguem ver surpresas que essas rochas revelam. Muitos dizem que essas duas aí têm o formato de um galo e uma galinha se beijando. Impressões que são passadas pela comunidade local, que começou a chegar aqui milhares de anos atrás. Durante muitos anos, os moradores dessa baía viviam numa vila flutuante. Só que isso recentemente mudou. As casas que ficavam em cima da água não resistiam aos vários tsunamis que todo ano atingem o Vietnã e muita gente morria. Além disso, a baía estava ficando suja porque as famílias jogavam lixo no mar e isso acabava apastando os turistas. Em 2014, o governo decidiu agir. triplicou o preço de entrada na baía e usou esse dinheiro para construir casas em terra firme para as famílias que antes viviam nas vilas flutuantes. As vilas deixaram de existir. Imagens como esta gravada por um celular que mostra uma criança pequena sozinha num barco não são mais fáceis de serem flagradas. O que se vê hoje são apenas algumas casas de viatinamitas que preferem viver nessas águas, perto de onde conseguem trabalhar com o que aprenderam a vida toda, pescar. É do mar que vem o sustento dessas famílias e a renda de empreendimentos maiores ainda. Vocês não viram aquilo ali, no meio do mar? Aquilo lá é uma criação de ostras. A gente está visitando agora uma fazenda de pernas. São centenas de pontinhos pretos onde são penduradas milhares de ostras. A funcionária da fazenda explica que elas só produzem pérolas para se defenderem de intrusos que entram na concha, como grãos de areia ou pedaço de rede, por exemplo. Os parasitas são envolvidos por camadas de madre pérola. Como esse fenômeno é raro de acontecer na natureza, o homem interfere e faz o implante dentro do molusco para aumentar a chance da pérola ser produzida. Esse espaço aqui é o mais importante de todo o processo. É a sala de cirurgia onde é feito o implante. E quem faz isso é aquela funcionária ali que foi treinada durante três anos no Japão. Um trabalho delicado, que exige muita concentração. No processo que não é natural, em vez de areia ou rede, o que é colocado no ovário da ostra é uma bolinha minúscula, feita da própria concha. Junto com ela, também é inserida uma membrana que foi retirada de um segundo molusco. Em poucos segundos, a cirurgia está feita. Depois do implante, as ostras são colocadas numa rede e ficam assim no marco. De três até oito anos, dependendo da coloração da pérola. É só depois desse tempo é que o pessoal vai abrir a ostra e ver se o implante vingou ou não. Momento de suspense. E o resultado é uma pérola dourada, mas com algumas manchinhas. Segundo ela, só 30% da produção, na verdade, das pérolas são aproveitadas. E desses 30%, só 10% são de boa qualidade. Essa daqui, por exemplo, para a gente ver que a qualidade não é boa, não. Então vai ser ou vendida por um preço mais em conta ou vai para a indústria de cosméticos. As que são aproveitadas vão para a loja, onde vale uma fortuna. Esse colar de pérolas negras, por exemplo, sai por 7.500 dólares. Luxo ao calmo chileiro não pode se dar. Então, continuamos nosso passeio pela Bahia. A Long Bay é uma das atrações mais visitadas no Vietnã. Todos os dias são 5.000 pessoas, 600 barcos. Mas ainda assim, por causa da extensão grande dessa área, é possível visitar alguns lugares mais desertos, como essa caverna que a gente vai visitar agora, de caiaque. É assim, remando, que a gente consegue ir a lugares onde barco grande não chega. Grutas escondidas nesse labirinto de pedras que parecem moldura de fotografia. Em outras cavernas, conseguimos entrar com caiaque e tudo. A caverna mais popular da Bahia ainda estava por vir. Uma gigante, toda iluminada. Uma obra de arte da natureza que só não impressiona mais e que uma outra caverna a alguns quilômetros dali. Seguimos para a região central do país, a bordo de um dos meios de transporte mais populares no Vietnã. Andar pelo interior do Vietnã é fácil. O país está bem preparado para o turismo. Dá para a gente usar avião, trem e ônibus. Como as viagens são muito longas, às vezes demoram 10, 12 horas, os ônibus são leitos. Vamos ver se dá aqui o que a gente vai usar agora e eu vou mostrar para vocês. A diferença em relação ao ônibus do Brasil é logo na entrada. Aqui ninguém entra a calçada. Todo mundo precisa tirar o sapato e colocar no saquinho que o motorista dá para a gente. Muito obrigada. Muito obrigada. O ônibus aqui, gente, tem dois andares. A parte de baixo é o banco e o outro é na parte de cima. Não é muito fácil de subir, né, Dé? Eu vou dizer que é descomendável, mas não é ruim também. O que vem é melhor do que um ônibus normal, né? O pé da gente, quem fica aqui dentro, é carregando assim. Não sei se o negócio foi feito para os asiáticos, que são um pouquinho mais baixinhos que a gente tem. Mas a gente ainda sofre menos que os europeus são mais altos que a gente. Essa região está cheia de florestas, rios subterrâneos e cavernas, muitas cavernas. São mais ou menos 300 só nesse lugar onde nós estamos agora, o Parque Nacional de Phong Nhaquebang. Uma das cavernas mais famosas aqui é essa que a gente vai conhecer agora. Ela foi descoberta em 2005 e os exploradores ficaram tão surpresos com o que viram que resolveram chamá-la de paraíso. Hoje ela é considerada um patrimônio da humanidade. Não é fácil chegar nesse paraíso não, viu? Uma subidinha puxada e uma mata fechada. Quando você chega na entrada da caverna e acha que o esforço acabou, daí é que a gente está enganado. São mais 220 degraus para chegar lá embaixo. Todo esforço recompensa. Uma estrutura que os olhos custam a acreditar. Formações que levaram milhões de anos para que fossem desenhadas. O que impressiona aqui é o tamanho dessa caverna. Ela tem 31 quilômetros de extensão. Em alguns pontos, chega a ter 100 metros de altura. É muito grandioso. As luzes ajudam os nossos olhos a entender esse lento trabalho da natureza. Uma obra-prima milenar que para nós tem só 10 anos. Que esse seja apenas um dos vários segredos que esse parque ainda tem para revelar. A passagem pelo Vietnã está chegando ao fim. Hora de se despedir desse povo que se não fosse pelo olhinho puxado até passaria para o brasileiro, viu? Gente simples, calorosa, feliz, que vai deixar saudade. Se você não conseguir acompanhar a nossa aventura pelo Vietnã, é só dar uma olhada no nosso blog. Está tudo lá. www.perdidosnomundo.com Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.